Há quase dois meses, a falta de água é constante na academia da Jennifer, no bairro Cidade Satélite São Luís em Aparecida. Ela conta que algumas aulas precisaram até ser suspensas, porque o climatizador do ambiente depende de água para funcionar. Desligaram a água da região sem aviso prévio, a bomba queimou, porque continuou funcionando sem água, então ela continuou funcionando, queimou. Então, como você pode ver, a sala aqui é extremamente quente, nós temos aulas de alta intensidade, o jump mesmo a gente teve que cancelar, suspender no dia, porque estava muito quente. Temos alunos da terceira idade, então assim, tudo atrapalha quando tem a falta de água. Ela está comprando galões de água para os alunos beberem. Num único dia, são consumidos 12, despesa extra de R$ 180,00 por dia, se quiser continuar funcionando. É difícil, é necessário treinar, beber nada. Mas os banheiros não têm como funcionar, estão interditados. Nós temos muitas empresas aqui na Redondeza, tem muitos clientes nossos que tomam banho, treinam, tomam banho e vão trabalhar. Então, eles tiveram que parar de vir, de frequentar a academia, porque não tinha como. Nesta outra academia, no Jardim Montserrat, o mesmo problema. O aviso está na porta, não se pode contar com a água. Vai e volta, volta numa pressão fraca que não chega a água na caixa. Se não chega na caixa, não abastece os banheiros e os outros estabelecimentos, entendeu? Então, a gente fica sem água, então não vai água para o bebedouro. Ele tem uma piscina aqui para aulas de natação e precisa de água para abastecê-la. Nós perdemos a água da piscina um tempo desse atrás. O piscineiro teve que vir, então nós gastamos mais dinheiro com o piscineiro e com mais produto. A água estava sempre preta, da torneira da piscina, porque a gente tem que subir o nível da água para não poder perder o pH da água. Então, nós tivemos muito transtorno na parte aquática. Apesar da direção se explicar e pedir compreensão, os alunos se aborrecem porque pagam as mensalidades. Acredito que a Seneágua tem que tomar providência, né? Porque é eles que têm que observar isso, né? Não só aqui, mas está geral, né? No bairro. Está, sim, em pelo menos 10 bairros aqui de Aparecida. É prejudicial para muitos segmentos, empresas, serviços, comércio. Para alguns, até inviabiliza o funcionamento. Muitas academias já enfrentam cancelamento de matrículas. Muito prejuízo em várias academias. Por exemplo, nessa aqui onde a gente está, só através de demonstração em relação a papéis que eles me mostraram para poder estar passando a informação para vocês, só nessa semana foi mais de 15 cancelamentos de matrículas já ativas. Outras academias também no mesmo nível, no mesmo número de cancelamentos. A água era extremamente necessária para a hidratação, ainda mais Goiás, que é um clima muito seco. O pior é a dificuldade de lidar com a Saneago, que sequer admite que o problema existe. Eles alegam que o abastecimento está normal. Eles não dão a informação correta. E quando você insiste nas ligações, eles falam que o abastecimento está normal. Simplesmente só isso. Com total descaso.